Nós nunca vivemos tanto na Caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver de facto na Caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos, estamos no mundo a que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na Caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. For preciso passarem todos estes séculos para que a Caverna de Platão aparecesse, finalmente, num momento da história da humanidade, que é hoje. E vai ser, e vai ser cada vez mais.